Um menino de 11 anos foi detido no estado americano do Tennessee, suspeito de matar uma vizinha de 8 anos após uma discussão por causa de um cachorrinho. Segundo a polícia, o garoto usou a arma de seu pai para atirar na garota na noite de sábado. O incidente aconteceu depois dela ter se recusado a deixá-lo ver o seu animal de estimação. O garoto foi acusado de assassinato em primeiro grau como juvenil e uma audiência foi marcada para o dia 28. A menina foi identificada com Makayla Dyer. Sua mãe, Latasha, disse que os dois estudavam na mesma escola. O grupo GAN Violence Archive, uma organização sem fins lucrativos que reúne dados sobre violência com armas nos Estados Unidos, disse que 559 crianças com 11 anos ou menos morreram ou ficaram feridas em incidentes com armas somente neste ano no país.